Somos a número um do Brasil em venda e administração de planos de saúde. 3 mil colaboradores, cerca de 100 operadoras parceiras, mais de 470 entidades de classe, mais de 50 mil corretores ao nosso lado, milhões de clientes em todo o país. Mas o que a gente busca mesmo é ser a número um em cuidar das pessoas. Por isso, estamos nos tornando uma plataforma multi-soluções em saúde, proteção, finanças e bem-estar. Com mais parcerias, mais operadoras, mais entidades de classe, mais atendimento, serviços e inovação. E o principal, mais liberdade de escolha, mais cuidado para ainda mais pessoas. Somos a Quali. Temos um nome que transmite experiência e qualidade e um novo jeito Quali de Ser que impulsiona a inovação, transformação e crescimento. Para fazer a diferença na vida de cada cliente. Para que o cuidado seja cada vez maior. Para que cada experiência seja única e completa. A nossa força está no coletivo. Unimos pessoas, unimos parceiros, unimos ideias e objetivos. E nossa nova marca vem para direcionar com a credibilidade de quem é referência na categoria. E com a empatia de quem ouve, entende e ajuda as pessoas. Vamos envolver o cliente com cada vez mais possibilidades de escolha para a sua saúde. Juntos, levaremos para fora o que a gente mais acredita aqui dentro. Porque o novo jeito Quali de Ser é isso. Mais escolhas para você, mais Quali para a sua vida.